Aqui no meio do nada, nas duas casas, é o quintal, o sal sai aqui da casa, saindo da casa já direto no rio, olha aqui o quintal com o rio lá atrás, praticamente toda a casa tem um barco na porta, mas olha esse barco aqui, esse é um caveirão, esse aqui é rústico, caraca esse é o Titanic aqui do Paraná, muito bom aqui, é bonito. A gente conversou bastante, falou que vai ver se consegue dar uma volta com a gente aqui no rio, no barco, ele tem o hotel dele, vamos tomar logo um banho, e caraca, você vê na hora que eu falei, vai vir uma chuvarada gigante mesmo. Devíamos dar uma voltinha aqui pelo centro da cidade, e olha só, aqui no meio do nada, nas duas casas, é o quintal, o sal sai aqui da casa, saindo da casa já direto no rio, na verdade esse é o carro deles, o transporte deles é esse aqui, andam mais de barco do que andam de carro aqui, mas é bem interessante, porque aqui é bem, o pessoal vive aqui muito da pesca, a pesca aqui é muito forte, olha aqui os barcos, aqui é tudo aqui, olha o tanto de lanche que tem aqui só nesse caso, por isso tem muita casa aqui perto, o pessoal vem, já para aqui, já sobe para casa, olha, e a água aqui, quase, olha a força da água, eu tenho quase certeza que quando chove, muita água chega lá em cima, por isso que aquilo ali está alto. deve chegar bem cá em cima, olha a força da água. E é engraçado aqui, que conheço muito essas lanchas aqui, eu nunca tinha visto isso assim, essas lanchas de, não sei se é alumínio, acho que é tudo alumínio, não, lá é madeira e fibra, lá tem muita fibra, não é assim, aqui é tudo assim, aqui é tudo assim, olha, e já parece que é tudo praticamente os mesmos modelos, é alumínio, olha lá, é alumínio, é tudo o mesmo, os mesmos modelos, praticamente é tudo igual, é engraçado, a pantera já fez amizade, olha, vamos dar mais uma voltinha ali em cima, olha aqui o quintal, com o rio lá atrás, e aqui também é bem engraçado, que as casas é bem praia, parece que já tudo, parece que estamos na praia na verdade, estamos no rio praia, o estilo, olha, olha a garagem, isso aqui, isso aqui deve ser casa de praia, de certeza, casa de praia, casa de férias, olha, é um recanto, Jurassic Park, está tudo fechado aqui, olha essa casa aqui de madeira, tudo madeira, muito cão aqui também, olha outra aqui, tudo madeira, bonitas aqui as casas, olha o tanto barco que tem aqui dentro, olha isso, olha isso, praticamente toda a casa tem um barco na porta, mas olha esse barco aqui, esse é um caveirão, esse aqui é rústico, caraca, esse é o Titanic aqui do Paraná, olha isso, olha, tudo em ferro, deixa eu ver aqui, faz tempo que esse bichinho deve estar aqui parado, olha o tanto de coisas velhas que tem aqui em cima, mas é gigante, olha isso, olha isso, top hein, esse caveirão, tem umas escadas e tudo ali, vamos dar uma volta aqui atrás dele, vamos ver o que é que tem aqui atrás, um barco louco isso aqui, certamente foi tudo construído aqui, essa parte, certamente eles construíram ele, ainda não tiraram ele daqui de certeza, que esse barco ainda não foi para dentro de água, olha, e depois de um lanche, estamos fazendo aqui uma caminhada acelerada, é um exercíciozinho leve, olha, que alto, mas vamos aqui seguindo, veio vindo e falou, vamos dar a volta, pensei que fosse mais perto, espera aí que vai passar o carro, vem para cá, e na verdade, nesta fase inicial, ainda não estamos fazendo os exercícios que nós queríamos, temos que começar a fazer mais, com vocês, estamos em fase ainda da, quase ainda fase da adaptação, mas já queríamos começar já a fazer mais uns treinos, no princípio, a Pantera tem outra amiga aí, amanhã, se tudo der certo, não ficar aqui hoje à noite, vamos, treinar de manhã, hein Michel, temes coragem para treinar de manhã? acho que sim, e a Pantera? Pantera está sempre pronta, Pantera está sempre pronta para treinar, quase chegando aqui no topo, viemos agora aqui na outra ponta, o rio está bem lá na frente, vamos até lá para ver se tem algum lugar para parar também com a Kombi, muito bom aqui, é bonito, tudo também é estrada, chão, nem é verdade que isso aqui é uma areia, um areão, bom, bem calmo, isso aqui é uma região muito de, ó, as casas estão aí, tudo de pescadores, parece ser um local, um lugar, talvez nessa época bem calmo assim, casa de férias, também não tem ninguém, sempre por causa do Corona, mas, estamos gostando de estar aqui, vamos até lá embaixo, agora caminhou bem, a Kombi está bem lá embaixo, nós fomos lá para o baixo, demos a volta, passamos aqui nessa estrada, agora voltamos novamente, vamos até ali aquela estrada de Alcatrão, vamos virar à direita, e vamos lá para a Kombi, está bonito demais, e, estou com o bigode molhar, está bebendo água, chegamos da caminhada, e no meio da, quase no final da caminhada, a gente teve uma surpresa, tinha um hotel ali, grande um hotel, acho que é o maior que tem aqui, e tinha um senhor lá, com um cachorrinho pequenininho, e chamou atenção, a gente falou, é bonitinho isso aqui, e começamos a conversar com ele, uma pessoa muito gente boa, seu Lúcio, ele é do Pará, ele não é daqui né, do Paraná, é lá do Pará, Hotel Pesca, Hotel Porto Camargo, bem aqui, descendo ali, e uma pessoa muito simpática, muito gente boa, e, então, o que aconteceu, a gente perguntou se tinha um wi-fi né, aqui por perto, e eu falei, não pega aqui, já pegamos a senha, subiu o vídeo rapidão, internet muito boa, wi-fi né, sorte, falei, agora nós estamos no paraíso né, um lugar lindo desse aqui, com wi-fi, partindo daqui, a gente foi ali a pé, e agora eu parei ali, ah, vou buscar, a gente está sempre buscando wi-fi né, achei um ali aberto, uma sorveteria, entrei, deu também, não é uma maravilha, como lá do Seu Lúcio né, do hotel, mas também, o Seu Lúcio estava sete megas, dá para entrar assim, para fazer alguma alteração no YouTube, alguma coisinha assim, não dá para subir vídeo né, mas dá para fazer coisinha simples, tem que mandar um WhatsApp, ver assim uma coisa, alterar uma agenda, também né, e eu também, o que que ele falou mais? a gente conversou bastante, falou que vai ver se consegue, dar uma volta com a gente aqui no Rio, no bar, que ele tem um hotel né, dele, da família, e tem um barco de passeio, acho que é para 17 pessoas né, um barco, e vai tentar, deixa eu mostrar para você, vai tentar dar uma volta com a gente aí pelo Rio, já pensou se dá certo? ahhh, vamos, vamos ficando por aqui né, com internet, com tudo, a gente só precisava de um ponto de energia, porque, muitas horas no computador, aqui, a gente não tem energia suficiente para tudo, nós trabalhamos muito à noite, por causa que é mais fresca, melhor para o computador, só que a nossa geladeira fica ligada 24 horas, e não é que a bateria não aguente, pelo contrário, a nossa bateria, ela, chega às vezes a 11.9, 11.8, nós é que temos essa coisa, que o Sorane falou, para ela não deixar baixar muito, doze, que é para aumentar a vida útil dela, não, não tem energia, a geladeira não desliga, a geladeira está sempre ligada, só que, a gente aqui não quer judiar muito da bateria né, não quer deixar baixar demais, a gente vai ter que meter para nós, 220, é essencial né, aí acho que vamos ter que poder trabalhar, porque a gente não vai ficar aqui, durante o dia, trabalhando, às vezes fica igual, os dois últimos dias, foi pauleira, dia inteiro aqui, mas também, porque assim, durante o dia, o sol está carregando a bateria, então, a bateria, quando é 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, está 100% já, carregada, 9 e pouco, então, o que acontece, às vezes até, umas 4 horas, 5 horas da tarde, a bateria está sempre 100%, o sol está carregando ela, então, eu aproveito essa hora, para trabalhar, mas, eu não gosto muito que é quente, dentro da Kombi, porque, o combidador também, dizer assim, não é muito bom para ele, porque aquece também demais, então, eu prefiro trabalhar a noite, que é mais fresca, é quente assim, a gente sempre fala, não esquenta aqui em cima, começa a entrar, dependendo de como está o sol, entrar calor pelos vidros né, porque a nossa Kombi tem vidros, tem 15 janelas né, e não tem, isso filme, só tem cortinas, quem sabe, mesmo assim, entra calor né, pensamos em colocar né, então, é isso aí, já temos wi-fi, que maravilha, e agora, vamos tomar banho, porque, está vindo uma travoada aí, gigante, assim, dá para ver ó, olha lá no fundo, dá sim, eu já desliguei aqui a luz, vamos tomar banho logo, olha, olha como é que está lá no final, vamos tomar logo um banho, olha, caralho, você vê na hora que eu falei, vai vir uma chuva arada, gigante mesmo, então, agora, vamos fazer tomar já aqui um banho, o canto vem ó, já está tudo aqui preparado ó, já está aqui ó, a porta aberta, já vamos descargar aqui as coisas, e agora, já temos aqui os coros, temos aqui a nossa mangueirinha, aqui no canto ó, ela sempre fica aqui, não, aqui é a nossa mangueira, aqui nem precisa montar barraco ó, aqui não tem ninguém, a gente só mete aqui atrás, toma banho aqui atrás ó, vou desligar a luz aqui outra vez ó, não dá para ver nada, não tem ninguém aqui, é bem tranquilo, tem que lidar com isso aqui, que eu já bati o pé, para variar né, aqui e aqui também tem um buraco aqui ó, que eu já bati também o pé aqui há bocadinho, e bem aqui do lado ó, o que é que nós temos? um ponto de água, nós descobrimos aqui, tem um lixo também aqui do lado, e olha a prainha lá embaixo, se dá bem para ver ó, vamos lá agora molhar os pés e ver como é que está, bora, água é transparente, com água e molho é por isso, muito clarinha aqui a água, e nós estamos pisando ó, como é que dá para ver o fundo, como é que dá para ver o fundo, é um peixinho mini aqui, é onde? olha aqui os peixinhos, ainda dá para ver os peixinhos, essa água aqui é muito transparente, várias embarcações aqui do lado ó, estamos na praia, muito bom aqui, viremos só ver aqui como é que estava aqui embaixo né bicha, a água que nós ainda temos vindo aqui embaixo hoje, paramos só lá em cima, e agora vamos tomar o nosso banho, eu vou desligar agora a luz, ok? e ali é rodovil, lá na frente é rodovil, não sei se dá para ver, bem lá na frente ó, onde estão passando aqueles carros, e, a chuva vai vir aí, bora tomar um banhito, preparando já que o meu chuveiro, cano, pronto, opa, água também, então agora é simples, meu shampoozinho já está meio, no final, não tem que tomar água, e agora para ninguém ver, vai ter que desligar a luz, vindo, rio, 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 eu já tomei banho, agora é vez da? Michel, e aí a água está boa ou não? A água está quentinha né viu, O que é que nós estamos fazendo agora, estamos enchendo os galões, quando a gente sabe que vai tomar banho, porque não tem ponto para tomar banho. Vamos tomar banho na Aquila Kombi, estamos enchendo os galões de manhã, porque aí o sol aquece essa água durante o dia e agora a água está quente. Agora estavam vendo porque está frio aqui fora, mas a água está quentinha, é muito bom tomar banho. É melhor tomar banho quase no posto, porque é que a água gelada, né? Com certeza, depois é sujo, né? Bom demais, né? Vamos lá terminar aqui o banho. Viste o barulhinho e tudo que ele fez? Não, não, não é água. Água tem aqui. Vamos ver mais um pouco. Começou Gustavo Lima, mas também cozinho e bebo boêmia. Só falta cantar, né? Combi também tem Combi. Ah, na Combi, né? Não assisti, mas eu vi muitas publicações, então... Agora eu vou pegar, sabe o quê? Não posso esquecer. Ah, Michel vai na horta dela. Porque toda vez eu esqueço. Algo tira a água da chuva, vem e rega a horta. Sim. Nossa senhora, rega automática dentro da Combi. Rega automática dentro da Combi. Olha isso. Nossa. Caraca, agora o vento está soprando, hein? Olha isso. Olha aqui, olha a camiseta. Olha a blusa dentro da Combi. Dá para ouvir lá fora. E aí, Michel, está com medo? Eu estou. A Combi está mexendo. Olha a ventaria. A Combi está abanando. Você consegue ver a árvore? Não dá para ver a árvore ali fora. Está abanando. Olha a lâmpada. Dá para ver muita lâmpada. A Combi está assim, olha. A Combi está abanando, olha. Caraca, mas a chuva vem. Olha, a chuva vem de longe. Ele bem avisou. Olha isso. Olha, desligou tudo já as luzes. Olha isso. Caraca. Olha, ficou branco o céu. Vamos ter que puxar como se calhar mais para a frente. Olha. Será que não é melhor isso? Faz o rio. Nossa. Olha. E aquele tiozinho que saiu de barca. Aquele tiozinho que saiu de barca há bocadinho.